Olá! O milionário paraplégico Philippe luta contra o tédio na sociedade dos aristocratas de Paris e busca o sentido da vida na arte. Enquanto isso, o desempregado Dries, das favelas, aproveita a vida sem pensar muito, bebendo com os amigos e correndo atrás de rabos de saias. Por um acaso do destino, as vidas deles se cruzam e esse encontro se torna o começo de algo muito importante no destino de ambos. Um carro preto trafega lentamente pelas ruas de Paris à noite. Nele está sentado um homem barbudo, mais velho, e seu motorista. De repente, o jovem acelera repentinamente e atravessa um sinal vermelho. Ele passa habilmente entre as fileiras, avançando no meio do fluxo de carros. Suas habilidades extremas de direção são notadas pela polícia e eles começam a persegui-lo. O passageiro, Philippe, elogia o Dries e ele aposta 100 euros se ele conseguir escapar da perseguição. Eles vão parar em um beco sem saída e o Dries faz uma nova aposta. Ele aposta que a situação não terminará na prisão, e sim com uma escolta. Os policiais emboscam os caras e exigem que o Philippe saia do carro. Mas o homem é paraplégico e não pode fazê-lo. O deficiente começa a simular um ataque epilético, e o Dries culpa a polícia por segurar um doente terminal que precisa urgentemente de cuidados médicos. Os oficiais, assustados, se oferecem para acompanhá-los ao hospital mais próximo. O motorista liga a música e a escolta os acompanha, enquanto os homens balançam a cabeça alegremente e cantam junto com a música. A polícia os deixa no hospital. Os personagens fumam e partem antes da chegada dos médicos. Voltamos no tempo. Em uma mansão chique, o Philippe e sua secretária, Magali, estão entrevistando candidatos para o cargo de enfermeiro. Pinturas caras estão penduradas nas paredes. E nas prateleiras, há ovos Fabergé. O Dries está na fila. Parece que os candidatos competem para ver quem aborrece mais o empregador. O Dries não aguenta e fura a fila. E, em vez de bajular, imediatamente começa a zombar, ser rude e até chavecar a secretária. Ele não precisa de emprego. Pelo contrário, ele precisa de três assinaturas de recusa para conseguir o auxílio-desemprego. Mas o Philippe responde que não pode assinar o documento. Afinal, ele está paralisado do pescoço para baixo. Mas ele diz que o cara pode buscar o papel no dia seguinte. O Dries concorda e volta para sua casa em um bairro pobre. Ele cumprimenta uns amigos que estão bebendo no meio da selva de pedra e sobe para um apartamento de corredores estreitos, lotado com crianças barulhentas. Mesmo no banheiro, não há privacidade. O Dries também percebe que um de seus irmãos mais novos está andando em má companhia. À noite, a mãe do Dries chega. O cara dá a ela um ovo Fabergé, roubado da mansão. A mulher fica com tanta raiva que o filho não ajuda a família e vive como se estivesse num hotel, que o manda embora. O Dries encontra uns amigos no beco. Eles bebem, comem comida barata e fumam. Quando todos se dispersam, o cara não tem para onde ir e fica andando pelo bairro à noite. Ele só consegue se aquecer e dormir um pouco no trem do metrô. Na hora marcada, o Dries aparece nos portões da mansão. Ivone, que trabalha como governanta, o recebe e o leva para dentro da casa, mostrando o quarto, que será ocupado pela babá do patrão, conforme o contrato. O Dries fica impressionado com o tamanho da cama e com o luxuoso banheiro privativo, onde ninguém o incomodará. Ele recebe do Felipe um papel com a cobiçada assinatura que garantirá o auxílio. O homem oferece ao cara um período experimental de um mês e aposta que ele não vai durar nem duas semanas. Depois de uma noite vagando, o cara não precisa pensar por muito tempo, mas ele não pode dormir na cama macia. É hora de trabalhar. A massagista mostra ao Dries que está pegando no sono como alongar os músculos do deficiente e como acomodá-lo corretamente na cadeira. Com nojo, o cara também aprende a lavar o cabelo do patrão e colocar meias de compressão nele. Agora, é a vez do Felipe fazer graça. O Dries implora para, pelo menos, não o obrigarem a limpar a bunda do homem. Essa questão fica para depois. A filha do Felipe também mora na casa, com quem o Dries cruza de vez em quando. A Elisa é mal educada e o Dries um dia assusta ela e seu namorado quando eles vão se beijar no telhado da mansão. O novo auxiliar aprende a alimentar o patrão do jeito certo, o ajuda a organizar suas cartas e, claro, curte a vida de luxo e fica de olho na Magali. Ele nem sempre faz as tarefas com responsabilidade. Além disso, a Ivone encontra um canivete butterfly e um bastão dobrável em suas coisas. Ainda não está claro o que se pode esperar disso. Quando chega a hora de sair da mansão, o Dries se recusa a levar o Felipe em uma minivan ridícula para deficientes. É simplesmente humilhante, visto que um carro esporte muito legal, está parado bem do lado. Então, a escolha é óbvia. A dupla vai a uma exposição na qual o Felipe fica de olho em um quadro de 30 mil euros. O Dries se pergunta o que há de tão valioso nisso. É apenas uma mancha vermelha em um fundo branco. O Felipe retruca que a arte vale muito, porque é a única maneira de deixar uma marca eterna neste mundo. O Dries fuma na rua, enquanto o Felipe se encontra com um velho conhecido. Ele fez uma investigação e descobriu que o novo funcionário cumpriu seis meses de prisão por roubar uma joalheria. Mas isso não importa para o Felipe. Afinal, o Dries não o bajula, não tem pena dele e o trata como um igual. Então, ele está disposto a fechar os olhos para o passado. Um assistente não perde tempo e convence a secretária a ir para seu quarto. Ele quer mostrar a ela sua banheira e sugere que eles se banhem. Para sua surpresa, a garota concorda e começa a desabotoar a blusa. Mas isso é só uma brincadeira. Ela não quer tomar banho com ele, e sim se livrar o mais rápido possível do cara animado. À noite, a Magali ajuda o Felipe a escrever um poema composto por ele. É parte de uma carta romântica que ele enviará para sua namorada, Eleonor. O Dries está escutando pelo walk-talk e a Ivone o repreende por isso. O cara, sem cerimônias, a envergonha com perguntas sobre namorados e comenta que o jardineiro da casa está de olho nela. À noite, o Dries ouve sons estranhos no rádio e sobe para ver como o Felipe está. Ele encontra o homem em um estado deplorável. Ele está com febre e respirando com dificuldade. O Dries fica de plantão no quarto a noite toda e, no próximo ataque, o leva para passear na rua. Esses ataques são chamados de dores fantasmas e não há cura para eles. Os homens veem garotas bonitas e o Dries pergunta para o Felipe como ele tem prazer. Durante o próximo surto de dor, o cara sugere que o patrão fume alguma coisa. Ele fica surpreso, mas dá alguns tragos. Os personagens vão para um restaurante. O Felipe fala sobre sua esposa, Alice, que ele amava muito. O amor foi trágico. A mulher teve cinco abortos espontâneos e depois morreu de uma doença. Mas eles adotaram uma filha, a Elisa, que o Dries conheceu na mansão. Na juventude, o Felipe praticava esportes radicais e era um cara que se arriscava, mas acabou ficando paraplégico devido a um voo trágico de parapente. O período de experiência do Dries chega ao fim e o Felipe o parabeniza, mas também pede a devolução do ovo Fabergé roubado. Aquele é um presente de sua falecida esposa, que lhe dava os ovos em todos os aniversários da sua relação. O cara não admite o que fez, embora o faça de um jeito tão desajeitado que acaba se entregando. O Dries se encontra com sua irmã, a quem pede para encontrar o ovo na casa de sua mãe, e vai até a delegacia buscar seu irmão, que foi pego vendendo substâncias ilegais. O Felipe dita outra carta para sua amada. O Dries recebe permissão de participar do processo e faz comentários ácidos. Os versos lhe parecem muito pretenciosos e incompreensíveis. Ele fica chocado que o chefe nunca viu aquela mulher, embora se corresponda com ela há seis meses. O Felipe responde que uma conexão espiritual profunda com uma pessoa é muito mais importante para ele. O Dries pega as cartas e começa a abri-las, o que irrita o Felipe. Ele encontra o número de telefone da tal Eleonor e imediatamente liga para ela, apesar das ordens cada vez mais furiosas do chefe para parar. Os homens continuam discutindo enquanto a garota atende o telefone. No final, o Felipe fica pendurado no telefone nos dias seguintes. A Eleonor diz que não é nenhum sapo e quer receber uma foto do Felipe em uma carta, o que o preocupa muito. O Dries tranquiliza o chefe. Afinal, sua riqueza supera todas as desvantagens. E o mais importante, a garota lê e responde suas cartas e poemas há seis meses. A dupla vai à ópera. A performance começa e a árvore cantora diverte o Dries tanto que ele atrapalha os espectadores ao redor com suas risadas. De volta à casa, os homens escolhem uma foto para enviar para Eleonor. O Felipe fica preocupado e pensa em colocar uma foto em que ainda não esteja paraplégico. Para não assustar a garota, o Dries o convence a não fazer isso e colocar uma foto mais atual. Mas assim que o assistente sai, o Felipe pede para a Ivone trocar as fotos. Nesse momento, a filha do Felipe invade o quarto do Dries e pede cigarros. A Elisa o distrai da pintura e esse comportamento enfurece o cara. Ele vai até o Felipe e pede para ele agir como pai e oferece suas mãos para dar uma cintada na garota atrevida, já que o patrão é paraplégico. A Ivone concorda silenciosamente. O Felipe, pelo que parece, está mais interessado no fato de seu assistente ter começado a pintar, mas também se compromete a conversar com a filha, embora sem agressão. O Dries, por outro lado, não perde tempo e faz experiências no cavalete nas horas vagas. Ele e o Felipe passam muito tempo em caminhadas e adicionam potência ao fraco motor da cadeira de rodas. O aniversário do Felipe chega e a Ivone reúne toda a família. O Felipe chama essa reunião de cumprir o dever. Na ocasião, toda uma orquestra é convidada para a mansão, mas a Elisa fica em seu quarto e não sai para receber os convidados. O Dries vai até ela. Ela está chateada. Ela terminou com o Bastian e até tomou uns comprimidos. Felizmente, nada perigosos. O menino a largou e a xingou. Então, ela pede para o Dries lhe dar uma lição e está até disposta a pagar. Enquanto isso, o Felipe, com um sorriso no rosto, infla o preço da pintura do Dries. Seu conhecido hesita, mas claramente analisa a oferta de 11 mil euros. O Dries descobre com a Ivone que a Magali, às vezes, fofoca sobre ele e que, recentemente, ela brigou com um namorado e fica cheio de esperança. O Felipe tenta, sem sucesso, fazer o Dries gostar de música clássica, mas ele apenas ri das melodias de comercial. Em vez disso, ele liga uma música animada e começa a dançar, contagiando os convidados com sua empolgação. À noite, termina com uma discoteca. Ao colocar o patrão na cama, o Dries abre uma carta da Eleonor com a foto dela. O Felipe realmente gosta da aparência da garota. Ela escreve que, em breve, estará de passagem por Paris e sugere marcar um encontro. O Dries também encontra tempo para resolver o problema da Elisa. O Felipe fica muito preocupado antes do encontro. Demora para escolher a roupa, chega com antecedência. Depois, tenta aliviar a ansiedade com álcool, mas no final, não aguenta e foge antes que a garota chegue. O Dries, enquanto isso, vai até o trabalho da mãe, que ganha a vida como faxineira. Ele vê a mulher terminar o turno e sair, mas não ousa ir falar com ela. Nesse momento, o patrão liga pedindo para ir buscá-lo. Os homens escapam dos encontros assustadores levantando o voo em um jato particular. O Felipe dá um envelope para o Dries. São 11 mil euros pela venda do seu primeiro quadro. Os voos continuam, mas desta vez, o Felipe convida o assistente para voar de parapente. Ele não concorda imediatamente com a loucura, mas no final, resolve não perder a oportunidade. De volta à mansão, para a surpresa do Dries, seu irmão problemático o espera. Ele descobriu o endereço do empregador no centro de empregos e veio buscar ajuda. Ele voltou a ter problemas com a lei, mas agora, mais sérios. O Felipe vê que o Dries está imerso em problemas familiares e pergunta sobre o Adama. Na verdade, ele é seu primo e a mãe do Dries é, na realidade, sua tia. O nome verdadeiro do Dries é Bacari. Seus pais verdadeiros moram no Senegal e, quando criança, eles o entregaram para uns parentes sem filhos que moravam em Paris. Mas, então, a tia conseguiu ter seus próprios filhos e, após a morte do tio, ainda teve filhos com outros homens. O Felipe sugere que o Dries vai cuidar de sua família e deixe o emprego. Ele concorda e se demite pouco depois. Ele se despede dos criados e descobre que a Ivone e a Magali estavam zoando o cara o tempo todo. A garota não se interessa nem um pouco por homens. O Dries sai da mansão, descobrindo acidentalmente que o Felipe trocou a foto para esconder sua deficiência da Eleonore. O novo assistente, contratado para substituir o Dries, deixa o Felipe triste. O cadeirante deixa a barba crescer e sofre de colapsos emocionais. Nada mais o faz feliz. O Dries retorna à comunidade e resolve os problemas do Adama. Depois de demonstrar erudição numa entrevista, ele consegue um emprego como motorista de uma empresa de transporte. O Felipe está piorando e a Ivone liga para o ex-assistente pedindo ajuda. Os homens dirigem por Paris à noite em busca de aventuras. Esta é a mesma cena do início da história. Depois de serem escoltados ao hospital pela polícia, eles atravessam a França para ver o nascer do sol na costa do Mar do Norte. O Dries faz a barba do Felipe e novamente se aproveita de sua deficiência para fazer brincadeiras. Eles chegam a um restaurante onde o Felipe, desavisado, descobre que o Dries marcou um encontro para ele com a Eleonore. Ao se despedir, ele também devolve o ovo Fabergé roubado para ele. A garota se aproxima do Felipe, que não pode mais escapar e não contém as lágrimas de felicidade e gratidão. Vale lembrar que essa história é baseada em fatos reais. O verdadeiro Felipe casou-se pela segunda vez e até teve duas filhas. O Dries abriu um negócio e também criou três filhos. Eles são amigos íntimos até hoje. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Agora conte para a gente nos comentários. Você tem um amigo que sabe tirar você da rotina e fazer você sentir o gostinho da vida de novo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que histórias legais como essa sejam publicadas o mais rápido possível.